Eu quero explicar o que é o imóvel regular para vocês, vocês estão vendo aí, para vocês entenderem toda essa demanda. Vocês entenderam a história, entenderam essa história que eu contei para vocês sobre essa venda, que nós temos essa cultura de compra e venda e acaba que isso torna os imóveis rurais mais irregulares. Mais irregulares. E quando a gente fala de imóvel rural, para um imóvel ficar totalmente irregular, a gente precisa de vários cadastros, de várias declarações. E é o que a gente vê aqui, nesse círculo aí que vocês estão vendo. Imóvel rural regular. O imóvel rural está totalmente irregular, ele precisa ter o ITR, ele precisa ter o KINI, ele precisa ter o CCIR, ele precisa ter o CAR, ele precisa, se for declarado entre as áreas ambientais, ele precisa ter o ADA. O de um referenciamento de imóvel rural, ele precisa saber, a medição precisa ter a planta, o memorial descritivo, em alta precisão. Tudo isso é verbado na matrícula, no cartório de imóvel. Isso que é o imóvel rural totalmente irregular. E isso torna a nossa demanda ainda maior. Porque todos os imóveis rurais precisam ter todos esses cadastros. E a maioria não tem. A maioria dos 9 milhões de imóveis rurais no Brasil não tem esses cadastros. Não possuem tudo isso totalmente irregular. Todos esses cadastros estão verbados na matrícula, lá no cartório de imóveis. E alguns desses imóveis, talvez tenha, uns tem o CCIR, outros tem o TR, outros tem o 2, outros tem o K, alguns tem o georreferenciamento. E ocorre que, desses 9 milhões de imóveis rurais no Brasil, mais de 9 milhões, quando eles fazem qualquer transação, existe essa cultura de não regularizar o imóvel. Então, muitos imóveis que estão regulares, eles se desregularizam nessas transações. Então, acaba que a gente é o verdadeiro enxuga-gelo. A gente regulariza o imóvel. E se a gente não educar o nosso proprietário imóvel rural a vender e a passar tudo para o nome do comprador, o imóvel fica irregular novamente. E isso ocorreu durante muitos anos. E isso ainda ocorre. Porque, muitas vezes, eles não têm ciência dessa passagem da documentação e eles não querem pagar os impostos da devida transação imobiliária. Então, esse procedimento aí, acaba que é um ciclo infinito de regularização de imóveis rurais. Não só para os imóveis de transação imobiliária, mas para os imóveis hoje que não fazem qualquer tipo de transação. Para os imóveis hoje que não forem fazer qualquer tipo de transação, vocês devem estar se perguntando, o imóvel rural precisa ter tudo isso aí que eu falei. Não sei se vocês conhecem um proprietário de imóvel rural. Não sei se vocês são proprietários de imóvel rural. Não sei se vocês já analisaram alguma documentação de imóvel rural. Mas, eu posso apostar com vocês que a possibilidade de você pegar um imóvel rural que tenha todo esse cadastro, tudo regulado no cartório de imóveis, coloque aí a 0,01%. Porque pouquíssimos proprietários têm esse nível de regularização. Por quê? Porque nem eles entendem o que é que eles precisam ter na regularização de imóveis rurais. É muito confuso. É muito confuso a regularização. Tem diversos cadastros. É uma sopa de letrinhas. Eu falei aqui diversas letrinhas para vocês. Talvez vocês saibam o que é uma coisa, saibam o que é outra, mas não tudo. Imagine o proprietário de imóvel rural que só quer produzir com o imóvel rural dele para ter tudo... Para ter aquela produção para viver do imóvel rural dele. Muitas vezes, eles nem sabem que estão irregulares. E aí que aumenta... Aí que tem mercado. Aí que tem o mercado infinito, digamos assim. Porque olha só. A gente hoje, alguns de vocês trabalham com a revolução de imóveis rurais. Então, alguns de vocês são aqueles profissionais de um cadastro só, que fazem apenas cá, apenas o referenciamento, advogados fazem apenas o uso do campeão, tem pessoas que fazem apenas a CIR, TR. E está tudo bem. Vocês estão trabalhando dessa maneira. Mas o que ocorre? O imóvel rural, ele não precisa só de um cadastro, só de dois cadastros. O imóvel rural precisa de todos os cadastros. Então, quando a gente analisa a documentação de um imóvel rural, a gente vê a lei, opa, ele tem CCR, tem TR, mas a matrícula está no nome de outra pessoa, o K ainda está no nome de outra pessoa, e isso acaba que ele precisa regularizar o imóvel dele. Então, os imóveis rurais, eles estão desorganizados, desatualizados e divergentes. Quando a gente conversa com esse proprietário de imóvel rural, muitas vezes ele nem sabe que está irregular, como eu falei. E a maioria dos profissionais de um cadastro só, eles trabalham com os proprietários de imóvel rurais que estão procurando, que sabem ali que, opa, esse proprietário que me procurou, ele sabia que precisa regularizar alguma coisa. E eu mostrei para ele o que ele precisava. Ele precisou para pegar um crédito rural, para fazer um licenciamento da área, para pegar um financiamento, para vender o imóvel, por isso que ele me procurou. Mas a grande maioria dos imóveis rurais, pessoal, estão irregulares. E a maioria dos proprietários desses imóveis rurais, dos pulseiros desses imóveis rurais, dos detentores desses imóveis rurais, nem sabe que estão irregulares. E o que a gente mostra aqui no canal da GNSS? Que o foco não está nesses proprietários de imóveis rurais que estão procurando. Por que esses proprietários de imóveis rurais que estão procurando? Todo mundo oferece serviço para ele. Ele pega essa proposta do Nilson, do Lindolfo, do Silvano, e eles vão pela mais barata. A grande sacada é você mostrar para os proprietários de imóveis rurais que nem sabem que precisam do seu serviço, que eles estão com imóveis irregulares. Alguns deles já sabem, mas você tem que mostrar aí os problemas, os benefícios que ele tem em regularizar o imóvel rural dele, que são diversos. Valorização do imóvel para a venda, evita multas, multas da Receita Federal, dos órgãos ambientais são pesadas. Se ele está com o imóvel regular, ele pode sofrer essas multas, de até um milhão de reais, inclusive. A questão da posse. Quem se lembra lá da posse? Já viu aquele ditado? Quem não é... Como é? Quem não... Quem não registra não é dono. Só é dono quem registra. Os cartórios usam muito essa frase. Desmembramento. Herança. Deixar para a herança. Imóvel rural irregular vai ter um grande problema em deixar o imóvel rural irregular para a herança, para a divisão. Porque imóveis rurais irregulares, eles têm dificuldade em relação ao inventário. Falei de créditos rurais, financiamentos, dificuldades. Acessar linhas de crédito com imóvel rural regular, eles têm acesso a outras linhas de crédito com valores maiores. Eu estava falando com um dos profissionais ontem da comunidade do Comum Rural sobre isso. Especialista em crédito rural. Acessa outras linhas de crédito. Tá bom? Então, fora que... Fora que... Fora que... Diversos outros problemas, né? Diversos outros problemas. Insegurança jurídica. Ele vai ter ali. Então, você vai passar isso para o proprietário de mal rural. E a maioria deles nem sabe que estão irregulares. Então, a grande sacada é você ter estratégia de marketing para atingir esse tipo de profissional. Ou quem não registra não é dono. Isso mesmo. É? Então, a grande sacada é você ter estratégia de marketing para atingir esse nível de cliente. E assim que você vai chegar a ter faturamento de acima de 15 mil reais por mês com a regulação de mal rural. Não é só fazer todos esses cadastros aí, não. É? É você fazer esse cadastro, ter um fluxo para entregar tudo isso. Para que no final ele tenha tudo isso registrado no cartório de juízo de imóveis totalmente redondo. Isso totalmente redondo. Mas, aliado a isso, aliado a esse fluxo de trabalho, você tem estratégia de marketing específicas para o proprietário de mal rural para que você acesse esse tipo de cliente. Esse tipo de cliente que não falta. Como eu disse, há mais de 9 milhões de imóveis lá no Brasil, quiçá 0,01% está assim como você está vendo no slide. Como você está vendo aí na nossa imagem aí. Está totalmente regulado dessa maneira. Ok? Aí que vai... Aí que você vai ter serviço que não acabar mais. Até porque CCIR, ITR e ADA, esses três serviços que estão vendo aí, todo ano o imóvel oral precisa declarar. Então, todo ano você vai ter clientes recorrentes desses três serviços. Então, aquele cliente que você pegou em 2020 vai ser seu cliente em 2023. Então, você pode fazer com que você declare também todo ano para ele fazer esse pacote de serviços aí. Eu fiz tudo para você. já vou fazer esse pacote para você para eu declarar os próximos anos para você. Já pode vender esse serviço muitas vezes. E só esperar o momento para declarar.